A campanha, que tem o apoio de diversas entidades catarinenses, pretende modificar o critério de escolha para conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina. É disso que estamos tratando hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal de casa. Gilberto Rodrigues Martins. Só assim a coisa vai mudar. Se deixarmos nas mãos dos políticos, independente de partido, estamos mal. O Luiz Galvão liga e diz assim, Parabenizo os deputados Amorís Soares e Dirceu Dresch pela apresentação do projeto que valoriza o cidadão comum. Isso é democracia. Que a justiça seja feita e o corporativismo político seja eliminado. Já participei da votação para ser conselheiro e perdi por causa da indicação de outro nome. Então está aí o cidadão, o Luiz Galvão, que tentou ser conselheiro e não conseguiu. Obrigado aí pela atenção, pela participação. Só para a gente completar aqui, pessoal, o seguinte, nós havíamos parado aqui no projeto de lei que tratava do regramento, dos critérios. Então, é o seguinte, deve prever ampla publicidade e previsão de comissão de especialistas, membros de universidades, conselhos de fiscalização profissional, organizações da sociedade civil, especialistas com atribuição de analisar os requisitos de idoneidade moral e notório saber dos candidatos. A questão aqui da idoneidade moral, como é que fica, por exemplo, o seguinte, o cidadão, ele não tem nenhuma condenação, não tem nenhuma condenação na justiça. E aí prevalece a questão da presunção de inocência, esperar o transitado julgado, ou para a idoneidade moral, não importa, a imagem já foi arranhada. Vamos lá, Renato. Na verdade, o conceito que nós temos aqui de conduta ilibada, como o próprio nome diz, conduta ilibada, é aquela conduta que não foi discutida. A ideia da Constituição era a ideia de um cidadão que ele, nunca ninguém ousou discutir a imagem daquele cidadão, nunca ninguém ousou discutir a seriedade daquele cidadão. Então, nós temos, são dois conceitos diferentes. Uma coisa é o sujeito que já foi, que está sendo processado, ele tem presunção de inocência, eu não posso prendê-lo enquanto ele está sendo processado, salvo nos casos específicos do Código Penal. Outra coisa é eu dizer, como a sua conduta não é ilibada, ou seja, existem pequenas manchas na sua reputação. Quer dizer, não precisa de condenação. Você não precisa de condenação. Quer dizer, a imagem já está em discussão, pelo menos. A imagem está arranhada, então, para essa atividade, você não será admitido. Pois é, agora, hoje em termos de internet, o que tem de boato, de porcaria, de falsa notícia nas redes sociais, você suja a imagem de qualquer pessoa hoje em 30 segundos. Temos alguns casos. Você cria uma falsa notícia em 30 segundos. Temos alguns casos, Renato, recentes, inclusive. Tivemos um caso litoral paulista de uma senhora que foi espancada até a morte, numa situação absurda. E temos casos também, essa semana, tive contato com, semana passada, tive contato com uma decisão, que um juiz paulista, salvo engano, condenou duas ou três pessoas a indenizarem a vítima daquela postagem por terem compartilhado ou curtido aquela notícia na rede social e que aquilo já seria uma forma de exposição da pessoa e, sim, passível de indenização. Bom, seguinte, avançando aqui nos critérios, possibilidade de que qualquer organização da sociedade civil possa participar do processo de escolha, argüição pública dos candidatos. Uma sabatina. Uma sabatina. Tá, apresentação de certidão negativa da justiça e da polícia, defesa de candidatos com propostas que... Essa questão, tu me permite, essa questão das informações de polícia, do registro de processos, né? Nós temos que ter em mente que os conselheiros dos tribunais de contas são magistrados, eles são agentes públicos de uma categoria muito, muito elevada, né? Não é à toa que tem a tarefa difícil de julgar, né? São as tarefas mais nobres consagradas ao ser humano. E eles respondem, inclusive, pela lei orgânica da magistratura nacional. Aqui os conselheiros dos TCS, eles têm o mesmo, as mesmas prerrogativas, o mesmo salário, todas as garantias dos desembargadores do Tribunal de Justiça, né? Ninguém consegue ser juiz no Brasil se não apresentar uma... Olha, menos do que juiz. Mas, para ser servidor público, na maior parte do Brasil, você tem que apresentar a certidão de antecedentes criminais, de antecedentes de registro de processo de improbidade, você tem que... É feita uma devassa na sua vida, né? Então, por que, para o cargo de conselheiro, para um cargo tão importante, isso poderia ser diferente? Claro, claro, claro. Não faz sentido. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta com as considerações finais. Até já.